Obrigado Sr. Presidente, gostava de começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e antes de entrar na intervenção que eu gostaria de fazer, apenas uns comentários relativamente à intervenção anterior do Sr. Ministro, que depois o Sr. Secretário de Estado fará o favor de transmitir. O Sr. Ministro anunciou que vinha para aqui de braços abertos para dar um abraço, presumo, a quem quisesse com ele participar nestas reformas, ou aquilo que ele chama impulso reformador. O PCP sempre esteve empenhado em qualquer reforma que vise defender e aprofundar o poder local. Para essas podem contar connosco. Qualquer reforma que vise atacar, fragilizar, enfraquecer o poder local, nunca, jamais, não participamos. E, portanto, de acordo com aquilo que já ouvimos sobre estas reformas, temos uma opinião negativa, uma opinião de que estas reformas enfraquecerão o poder local e, para isso, nós nos estamos disponíveis. De qualquer maneira, iremos analisar com todo cuidado quando estas reformas aparecerem detalhadas e iremos analisar isso detalhadamente, com todo cuidado e profundidade. Relativamente a estas diferenças profundas que nos desunem, podendo ser dados mil e um exemplos, permitam apenas um. Na sua intervenção, o Sr. Ministro, a certa altura, enumerou aqui o número de eleitos nas juntas de freguesia, as assembleias de freguesia, nos executivos municipais e nas assembleias municipais, chegando, somando aquilo tudo, ao número superior a 60 mil elementos. E o Sr. Ministro viu nisto um problema e disse que tínhamos que tomar alguma medida aqui. Nós não vemos disto um problema. Vemos aqui uma extraordinária riqueza do poder local em Portugal. 60 mil ou mais de 60 mil cidadãos, a maior parte dos quais, ou esmagadora maioria dos quais, de forma gratuita e voluntária, participam ativamente na vida das suas comunidades e na vida política do seu país. Isto é extraordinário e só pode ser incentivado. Dizer que isto é gente a mais, que para ter eficiência no poder local, se corta metade destas pessoas via redução dos executivos municipais e assembleias municipais, juntas de freguesia, não é enriquecer o poder local. É mandar para casa dezenas de milhares de pessoas que hoje estão disponíveis para participar. E, portanto, temos aqui logo uma diferença profunda de análise da situação. Aquilo que o Sr. Ministro vê como problema, nós vemos como riqueza. E é difícil dar um abraço nesta situação. Permitam-me, ainda agora, entrar na intervenção propriamente dita. Vou exter um bocadinho o meu tempo, mas pouquinho, seguindo a tradição que se estabeleceu hoje aqui, nos anteriores oradores, e queria intervir, essencialmente, sobre as questões de financiamento do poder local. Como se sabe, a Constituição da República, no seu artigo 238, determina que o regime das finanças locais tem como objetivo a justa repartição, e queria sublinhar aqui, justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias. Devem ser tratadas em pé de igualdade no que diz respeito à repartição dos recursos. E, nesta repartição dos recursos, deve ser garantida a recorreção das desigualdades entre as autarquias. E este preceito constitucional, em nossa opinião, devia ser o objetivo de qualquer lei das finanças públicas, contudo, infelizmente, e como tivemos a oportunidade de dizer na altura, não é. A lei das finanças públicas que está em vigor, escreve-se, em nossa opinião, numa política centralizadora, fragiliza a autonomia financeira do poder local, constitui um fator de agravamento das desigualdades regionais, e ainda reduz a capacidade das autarquias de contribuir para uma melhoria das condições de vida das populações e para o desenvolvimento local. Na altura, tomamos a posição e agora reafirmamos. Ao longo dos últimos anos, as receitas municipais têm conhecido um decréscimo acentuado. tendo os municípios mais frágeis do interior do país, aqueles que já foram referidos aqui hoje como tendo sido muito afetados pelos problemas da desertificação, tendo sido estes municípios particularmente penalizados. Este decréscimo tem acontecido por diferentes vias. Por um lado, as receitas provenientes da participação nos impostos de Estado cresceram, em termos percentuais, menos de metade do crescimento das receitas de IRS, IRC e IVA. Por outro lado, temos um decréscimo significativo do IMT, cerca de 17% em 2007-2009, que não foi compensado pelo crescimento menos acentuado do IMI e do Imposto Único de Circulação. Além disso, tivemos o arranque lento do CREN, que privou as autarquias, numa fase inicial, dos investimentos necessários para avançar com infraestruturas e equipamentos necessários às suas populações. E ainda temos a questão da transferência de competências para os municípios, que nós, na altura, também expressamos a nossa posição de discórdia, que não foram acompanhadas pela transferência dos meios adequados para que essas competências pudessem ser exercidas cabalmente. Este rumo de decréscimo acentuado do financiamento do poder local acentuou-se nos últimos dois anos, com cortes particularmente significativos, que colocam os municípios no limite do seu funcionamento. Temos, só para recapitular, no que diz as receitas provenientes da participação dos impostos do Estado, temos cortes de 100 milhões de euros devido à aplicação do PEC 2, em junho de 2010. Posteriormente, no Orçamento de Estado de 2011, negociado pelo PS e pelo PSD, 227 milhões de euros adicionais de cortes. E, de acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, se recuarmos desde 2005 as verbas que deviam ter sido entregues e não foram aos municípios, atingem o valor de 900 milhões de euros. Perante isto, eu sei que os seus deputados, há bocado quando a minha camarada, a senhora deputada Paula Santos, referiu o ataque ao poder público, não gostam que se fale em ataque, caso lhes há alguma impressão. Mas, na realidade, esta realidade, é isto que acabei de escrever, configura um ataque, e um ataque forte, ao poder local. Agravado, agora, pelo Acordo da Troika, que três partidos, PSD, PS e CDS, subscreveram, e que o Ministro reconheceu, e eu tomei nota, e está registado, o memorando tem uma visão economicista. Acrescentou outras coisas, mas disse isto. É preciso ver quem assinou o memorando economicista, foram estes três partidos. Ora bem, este programa da Troika, quando aplicado às autarquias locais, vai ter repercussões muito negativas, quer ao nível dos serviços prestados pelos municípios, quer ao nível da qualidade de vida das populações. Portanto, eu não consigo compatibilizar, é só mais um minutinho, não consigo compatibilizar o discurso aqui havido pelo Sr. Ministro, pelo Sr. Secretário de Estado, sobre a necessidade de reforçar os serviços, quando depois há a aplicação de um programa da Troika, que dá mais uma machadada no financiamento de autarquias locais. E para terminar, e porque o Sr. Presidente já me fez duas vezes sinal, e porque também não quer abusar, vou colocar as seguintes perguntas ao Sr. Secretário de Estado, antes, porém, dizer que a responsabilidade do Edo Público, e espero que isso seja reconhecido, não é da responsabilidade do Poder Local. Aliás, e de acordo com a Associação Nacional de Municípios, o Poder Local contribuiu em 2010 com superávit de 70 milhões de euros. Só para colocar então as perguntas ao Sr. Secretário de Estado, se o Governo prevê realizar acordos adicionais no financiamento das autarquias, além daqueles que já estão previstos no Acordo da Troika, que medidas prevê o Governo tomar para dotar as autarquias de meios financeiros adequados ao exercício das suas competências próprias e competências transferidas, e se pretende o Governo alterar as regras de financiamento das autarquias, e em que sentido. E pedia, Sr. Secretário, já se pudesse ser concreto nas respostas a estas perguntas, na medida do possível, para não termos mais uma vez respostas vagas de intenções. Muito obrigado.